Olheia, ouvindo o que a televisão transmite, ouvindo o que a mídia passa pra você, você deixa de meditar na palavra do Senhor, deixa de passar um tempo na presença dEle, deixa de ficar um tempo sentindo comunhão com Ele, aí começa a tua cabeça, começa a ficar cheia, começa a implantar desespero, mas o Senhor te colocou nessa live, essa noite, talvez seja o teu caso, minha irmã, talvez seja o seu problema, Aleluia, Deus está te convidando a entender que os ventos vêm, mas Ele tem o controle do vento, Ele tem, Aleluia, Ele sabe como cuidar de toda essa situação, e Deus está dizendo, sou eu que permito todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus, quero te pedir pra que você veja comigo esse vídeo até o final, não pule esse vídeo, tenho certeza que Deus vai falar com você, através dessa mensagem tremenda e poderosa, entregue pela missionária Cristina Maranhão, Deus, Ele sempre tem uma palavra de conforto para nós, Deus sempre tem uma palavra de esperança, uma palavra de refrigério, e eu quero que você veja essa mensagem comigo, se você estiver desesperado nesse momento, que Deus possa te acalmar, te confortar, e que você possa sentir paz e tranquilidade dentro do teu ser, na tua alma, e que o nome do Senhor seja glorificado, através da sua vida, através da sua família, através da sua casa, e através do seu lar. Veja comigo essa mensagem até o final, e não pule esse vídeo, compartilha com quem você conhece, veja que mensagem tremenda e poderosa, entregue pela serva de Deus, olha com a... Malheia, ouvindo o que a televisão transmite, ouvindo o que a mídia passa pra você, você deixe de meditar na palavra do Senhor, deixe de passar um tempo na presença dEle, deixe de ficar um tempo sentindo comunhão com Ele, aí começa a tua cabeça, começa a ficar cheia, começa a implantar desespero, mas o Senhor te colocou nessa live, nessa noite, talvez seja o teu caso, minha irmã, talvez seja o seu problema, aleluia, Deus está te convidando a entender que os ventos vêm, mas Ele tem o controle do vento, Ele tem, aleluia, Ele sabe como cuidar de toda essa situação, e Deus está dizendo, sou eu que permito todas as coisas, nada foge do controle de Deus, nada, irmãos, nada, aleluia, vamos aprender algumas coisas nesse texto, vamos manter a serenidade, um dia desses houve uma situação, e minha filha disse assim, mãe, você não fala nada, você não vai falar nada, mãe, falei, Deus está no controle, Deus está no controle, irmão, se a gente perder a serenidade, se a gente perder o controle, se a gente perder o equilíbrio, tem crente perdendo o equilíbrio, nós somos servos de Deus, e no capítulo 27, Ato dos Apóstolos, está registrado um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, com tudo isso, nós aprendemos com ele, que é possível manter a serenidade, missionária é, no meio da angústia, irmãos, escute, hoje eu não acordei legal, eu fui para o meu quartinho de oração, fiquei ali pensando, Senhor, como orar, dobrei os joelhos e não vi a palavra, mas orei assim mesmo, e agora à tarde, seis horas, voltei para o quartinho da oração, fui para lá, ali eu me derramei na presença de Deus, eu comecei agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor, e aqui Paulo quer nos ensinar a nós nos comportarmos como um verdadeiro servo de Jesus, foi assim que ele fez, Paulo está nos ensinando, a se comportar como um crente, tem crente que entra em desespero, 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 não consegue manter a serenidade, não consegue manter o equilíbrio, tem crente que é desequilibrado, irmãos, e não é hora de perder o equilíbrio, a tempestade bateu, o vento veio, aleluia, Deus quer te ensinar a afirmar nele, na palavra dele, louvado seja Deus, Paulo era um homem espiritual, quem sabe Deus quer te ensinar a ser mais espiritual, gira aos pés da terra, olha para o que Deus tem para a sua vida, aleluia, acima de tudo, Paulo era um homem comprometido com a palavra de Deus, comprometido com Jesus, e ele recebeu uma revelação de Deus, aleluia, que aquela viagem seria muito atribulada, Deus avisou que a viagem teria problema, aleluia, Deus avisa a crente em sonho, Deus avisa a crente através de uma palavra, de um louvor, Deus fala muito comigo em sonho, isso desde a infância, desde o dia que eu fui batizada no Espírito Santo, Deus fala comigo, e tem sonhos proféticos que eu lembro o detalhe do sonho, e pode esperar que acontece, então tem sonho que é do cansaço, do dia a dia, da fadiga, mas tem sonho que é profético, Deus te avisando, e Deus avisou para Paulo, Paulo, essa viagem vai ter problema, Paulo, essa viagem vai ter transtorno, Paulo, mas Paulo não entrou em desespero, Paulo não entrou em desespero, eu lembro uma vez irmãos, foi um casal na minha casa, muito tempo atrás, para pedir oração, pela mãe deles, pela mãe de um deles, e não me falaram nada, só pedir oração, e eu orei, quando eu orei, o Senhor disse a mim, eu vou levar minha serva, avisa para eles que eu vou levar minha serva, eu falei, Senhor, eu tenho que falar, fala para eles que eu vou recolher a mãe deles, ela estava tendo um probleminha de saúde, não muito grave, eu tive que dizer, meus irmãos, para que que eu falei isso, eu pensei que aquele povo ia me matar, um deles pôs a mão na cabeça e gritava, não, Deus não vai fazer isso com a minha mãe, eu, irmão Marquinhos, pelo amor de Deus, tenha calma, eu aceito, mas ele gritava, irmãos, que os vizinhos saíram para fora, eu não aceito, o homem ficou histérico, eu falei, que crente você é, se Deus falou o que quer levar, vai levar e acabou, Deus avisou para mim a morte da minha mãe, Deus me disse até o dia, eu estava na cozinha cantando, irmãos, mês de maio, vai fazer quatro anos, eu estava cantando, aleluia, quando eu vi minha mãe entrar pela porta da lavanderia que vai para a cozinha, ela entrou sorrindo com uma capa, uma blusa dela dobradinha, que ela gostava muito, entregou para mim, e disse, filho, eu estou indo, mês de maio, eu só disse assim, senhor, deixa eu passar o Cibempe, eu ia acima das planetoras do Cibempe aqui em Perus, e Deus falou comigo, vou deixar passar dez dias, depois de dez dias eu só recordo a sua mãe, eu sabia, irmãos, que do mês de maio minha mãe não passaria, eu não entrei de desespero, eu estava, irmãos, para vocês terem ideia, eu estava pregando na Ceféia, com o celular aqui em cima do púlpito, quando eu vi a mensagem da minha sobrinha, tia, a avó partiu, sabe o que eu fiz? Continuei pregando, eu não sou de ferro, minha mãe tinha acabado de falecer, lá em Hortolândia, eu estava com o celular, eu coloquei o celular assim do lado, eu estava pregando na tarde da bênção, para lhe na Ceféia, quando eu vi a mensagem, tia, tia, tem que o telefone, a avó partiu, a avó faleceu, eu simplesmente continuei pregando, serenidade, irmãos, é muito difícil, eu sei, você está perdendo sua mãe, depois que eu terminei de pregar, eu desci, já com lágrimas nos olhos, chamei os irmãos e falei, minha mãe acabou de partir, tem que ter serenidade, o Espírito Santo está falando com alguém, e no meio dessa tempestade, Deus se revela, irmãos, no meio da tempestade, Deus tem uma resposta para a tua vida, agora do jeito que você está se descabelando, gritando, dói a perda, minha mãezinha, com 90 anos, eu não queria perder minha mãe, aleluia, ninguém quer perder ninguém que a gente ama, mas eu tive que suportar, eu tive a serenidade, ninguém percebeu, eu peguei a lágrima e empurrei para dentro, não sou melhor do que ninguém, era minha mãe partindo, só que eu já sabia que minha mãe ia partir naqueles dias, dia 30 de maio Jesus recolheu minha mãe, e Deus falou muito comigo, dia 21 de maio, Deus disse, daqui 10 dias eu levo a sua mãe, nós precisamos ter serenidade no meio da tempestade, nós precisamos entender, irmãos, que os ventos que Deus sopra, Ele tem o controle do vento, Deus não faz nada por um acaso, Deus não faz nada, Ele faz tudo com propósito, e quando eu falei para aquele irmão, Deus vai levar a sua mãe, irmãos, o estandar não foi tão grande, que eu pensei que o povo ia chamar a polícia, eu falei, irmão, se acalme, irmão, se acalme, pelo amor de Deus, eu aceito, eu não aceito, você aceitando ou não, você querendo ou não, Deus vai levar a sua mãe, pronto, bateu o martelo, e Deus levou, demorou alguns meses, mas Deus levou, é a vontade de Deus, é perfeita, irmãos, aleluia, e nesse momento, Paulo, ele aprende a se comportar, como um verdadeiro servo de Deus, aprenda a se comportar, no meio dessa tempestade, é um momento difícil, 14 dias sem ver sol, sem ver estrela, sem comer, irmãos, fizeram de tudo, esvaziaram a embarcação, jogaram o trigo fora, e Paulo falando, irmãos, olha, faz isso, faz aquilo, lá no final, é que resolveram ouvir Paulo, esse que é o problema, Deus avisa, a gente não guarda, ou sei lá, o que acontece, aquela viagem, Deus avisou, Paulo, a viagem vai ser atribulada, ele disse, varões, eu vejo que a navegação, há de ser incômoda, e com muito dano, Deus foi bem claro, não só para o navio, e para a carga, mas também para as nossas vidas, com tudo, olha, olha só, com tudo, esta noite, aleluia, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo, olha, se o Senhor é comigo, se o Senhor é contigo, independente, da proporção do vento, o Senhor é contigo, que Ele vai dar graça, para você passar, o Senhor disse, Paulo, eu estou contigo, não temas, o importante, é que você vai ser apresentado, a César, e eis que Deus, te doutor, todo esse povo, que navega contigo, dessa forma, o navio se perdeu, mas todas as pessoas, conseguiram se salvar, daquele naufrágio, o que vale mais, o barco, ou as vidas, nós temos que aprender, irmãos, que Deus está no controle, é Ele, que faz as coisas acontecerem, é Ele, quem permite, aleluia, o Senhor é bom, tem de bom ânimo, não podemos perder o ânimo, irmãos, não podemos, Jesus disse, para o paralelo de filho, tem de bom ânimo, vivemos, numa sociedade hoje, que é comum, encontrar pessoas desanimadas, é crente desanimado, é marido desanimado, é esposa desanimada, e o desânimo, ele destrói muitas vidas, se a gente encontrar, um remédio para o desânimo, me avisa, eficaz, que combate o desânimo, a indústria farmacêutica, nessa época de pandemia, iria faturar bilhões, você chega ali na farmácia, ou farmacêutico, me dá remédio tal, que é para o desânimo, você não vai achar na farmácia, não tem remédio para o desânimo, a não ser na palavra, e na oração, se alguma indústria farmacêutica, fabricasse, um remédio para o desânimo, eu tenho certeza, que você já estava na farmácia, essa hora, eu tenho certeza, como manter o bom ânimo, como manter o bom ânimo, no meio, de lutas, adversidades, desafios, que nos impõem, Jesus disse o que, tenho vos dito, para que em mim, tenhais, paz, evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, mas, tem de bom ânimo, eu venci, o mundo, e é por isso, que nós estamos, sempre de bom ânimo, porque sabemos, que enquanto, estamos nesse corpo, nesse corpo aqui, vivemos ausente, do Senhor, vamos caminhar, um pouco, pela Bíblia, alguém sempre, costuma dizer, a esperança, é a última, que morre, não é assim, isso não é a verdade, a esperança, não morre, Jó, testemunhou, dizendo, onde, pois, agora, estaria a minha esperança, sim, a minha esperança, quem a poderá ver, as barras da sepultura, descerão, quando, juntamente no pó, teremos descanso, no Salmo 27, verso 14, lemos, espera no Senhor, e anima-te, e ele, fortalecerá, o teu coração, espera, pois, no Senhor, aleluia, Davi nos convida, a esperar em Deus, como fruto de esperança, tem de bom ânimo, quando nós esperamos em Deus, quando nós temos ânimo, esperar no homem, esperar no governo, esperar nessa, esperar naquele, irmãos, olha, eu não vou nem entrar, em questão de um certo assunto, que já me perguntaram, centenas de vezes, eu não respondi, eu só disse assim, vamos orar, Davi nos aconselha, tem de bom ânimo, quando nós esperamos em Deus, temos bom ânimo, é fascinante, é maravilhoso, quando a gente vê os quatro primeiros versos do Salmo 40, ficamos extasiados, maravilhados, diz assim, esperei com paciência do Senhor, eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim, e ouvi o meu clamor, e quando a gente vê os quatro primeiros versos, esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouvi o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não há respeito soberbo, nem os que se desviam para a mentira, Ele nos tira de um poço de perdição, Ele nos tira do tremedal de lama, Ele coloca o teu pé sobre uma rocha, Ele firma os nossos passos, ainda põe um cântico novo na sua boca, tudo isso está ligado à esperança, espere meu irmão, para mantermos o bom ânimo, precisamos esperar no Senhor, atentar para o que está escrito no Salmo 42, verso 5, minha alma, por que você está abatida? Por que você está abatida, minha irmã? Ai, missionária, só não sabe da minha prova, eu não sei, não adianta eu saber, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, por que te perturbas dentro de mim? Aleluia, por que você está perturbada? Por que você está tão ansioso, perdendo o som na noite? Aleluia, por que tanta angústia? Ai, mano, eu sei que não é fácil, não está dizendo que é fácil, não, mas o salmista diz, eu ainda o louvarei pela salvação da sua face, Deus nos ajuda a esperar nele, ai a gente reporta aqui o acontecimento marcante em atos de 27, narra momentos emocionantes, momentos de medo, de pânico, os companheiros apavorados, 14 dias, 14 noites, sem comer, mas foi no meio a essa situação de perigo, ó, está perdendo o sono, por que? E vai resolver? Não vai, não vai, não vai, foi no meio dessa situação de grande perigo, em alto mar, batido pelas ondas, e pelos ventos, irmão, não era um ventinho qualquer não, era um vento terrível, foi nessa terrível situação que Deus falou com o apóstolo Paulo, eu disse, varões, eu vou demorar para vocês que não percam o ânimo não, só o navio vai perder, porque o anjo do Senhor apareceu a mim e disse que, Paulo, não importa, porque você vai ser apresentado a César, e todos que navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, eu creio em Deus, que há de acontecer como Ele falou, amém, do versículo 22 ao 25, aleluia, a gente vê isso aqui, com uma mensagem de fortalecimento espiritual num momento como esse, porque irmão, o que tem de crente, perdendo o ânimo, o mundo consegue orar, não ora mais, está entregando os pão, está jogando a toalha, e isso, e aquilo outro, não vai resolver, agora é hora, de você ouvir a voz do Eterno, eu vos antimoestro, ninguém na vida vai se perder, do versículo 22 ao 25, Paulo usa a expressão, bom ânimo, como era possível ter bom ânimo, se tudo parecia cheiro de morte, para para pensar, ô Paulo, a nossa vida está correndo risco, Paulo, e você vem com essa conversa, de ter bom ânimo, se você estivesse lá, você faria isso, Paulo sabia, que tudo iria sair bem, Paulo sabia, que no final, tudo iria dar certo, porque tudo que Deus falou, aleluia, vai acontecer, como Deus falou, Deus é fiel, e a palavra dele é a final, quem dá a última palavra, quem bate o martelo, o final é Deus, e ele cumpre a sua palavra, aleluia, a Bíblia diz, que Deus não é homem, para que mente, nem filho do homem, para que se arrependa, e quando Paulo começou a comer, tiveram ânimo, todos começaram a comer, havia 276 almas, a comida deu ânimo para eles, lançaram no mar o trigo, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, sobrou só tábuas, não importa o que vai sobrar, outros em destroços de navio, e foi assim que todos se salvaram, e Deus não permitiu, que nenhuma daquelas 276 almas, perecesse, aleluia, a grande maioria, foi salva da morte de carona, por causa de um homem, que falou uma mensagem dessa, todos foram abençoados, Jesus está atento, às nossas necessidades, ele está atento, às nossas aflições, muitos ficam imaginando, como Deus, um ser que mora no céu, um ser soberano, aleluia, parece que não está nem aí, com o que está acontecendo, tem gente que está achando que Deus, não está nem aí, com o que está acontecendo aqui embaixo, engano seu meu querido, engano seu minha querida, Deus está atento a tudo, isso não é verdade, Deus se interessa, ele é o Deus que participa de tudo, ele se encarnou, e se fez carne, ele chora conosco, ele anda conosco, ele sente as nossas dores, a nossa fome, ele é o Deus que intervém, e na hora certa, Deus vai intervir, aleluia, para ajudar um outro pastor, que trabalha com serviço de terceirização, e nesse tempo de crise que estamos vivendo, estou dando um apoio aqui para ele aqui, para que ele possa divulgar o serviço dele, Acompanhe aí, Speed Clean, terceirização, o que há de melhor em mão de obra terceirizada no mercado, a Speed Clean oferece os melhores profissionais do mercado, porque investe em capacitação profissional, portaria, recepção, ascensorista, motorista, serviços gerais, toda a parte de terceirização de serviços, Speed Clean, terceirização, o melhor para igrejas, condomínios, e empresas em geral, ligue-nos, enviaremos até você, nosso representante, 3557 0081, WhatsApp 9 6409 7025,